Mais uma vez, essa é a quinta Passa um tempo aqui em Canoá Quebrada E a gente tá escutando uma música por aí Cadê a música? Aqui é o brother E agora a gente tá tipo achando um restaurante aqui Tem um músico aqui Que cada pra caramba O nome é Dan, ninguém sabe Boa noite Aqui tem restaurante muito bom Qual é o nome desse restaurante? Barcelona Quem tá catando? Jura de Canoa Jura? Vai no YouTube É só samba, só filé A Jura? Eu vou passar com o Rio de Janeiro Continuar Lindo pelo passo não Dia O Rio de Janeiro Continuar O dia? Dia O dia? Lembra não? A Jura, né? É Porque tocando pra caramba Vai por causa Boa caramba Uuuuh Yeah Ja G Jura 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 Eu nem ation Jura Jura